Há menos de três dias para o Enem, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dedicou a missa aos estudantes que vão realizar as provas nos próximos dias 4 e 11 de novembro. Carla Melina trouxe as canetas que o filho usará para serem abençoadas. Ele estudou muito, se preparou muito, uma forcinha lá de cima ajuda. Os cristãos sabem da importância da bênção para que os estudantes tenham tranquilidade na hora da prova. Eu vim aqui pedir para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fazer que na hora da prova, tudo o que ele aprendeu nesses anos todos, venha ter a lembrança de tudo, para que ele possa conseguir uma média, para que ele possa concretizar o sonho dele. A aposentada trouxe as canetas que a neta, que está em Belo Horizonte, usará para concorrer a uma vaga de medicina. Eu vim à missa domingo passado, fiquei sabendo dessa bênção, agora eu vou colocar no SEDEX e mandar para ela. Será que chega? Estou esperando que chegue, se não chegar agora para o dia 4, chega para o dia 11, né? Além da bênção com o Santíssimo, o padre Redentorista fez questão de abençoar todas as canetas e os estudantes no final da missa. Nós sabemos que a prova é um momento de tensão, de crise, muitos até passam por crise emocional, por um tipo de bloqueio. É importante que nesses momentos eles sintam a paz, sintam a tranquilidade que vem da fé, que vem da oração, para realizarem uma boa prova. Este é o objetivo maior. Obrigado.